Fato sobre Tony Hughes, uma das vítimas de Jeffrey Dummer. Ele nasceu em 26 de agosto de 1959 em Madison, quando o bebê perdeu a audição em razão dos efeitos colaterais de medicamentos que foram dados a ele. Tony tinha desejo de seguir carreira como modelo. Ele se encontrou com Jeffrey em um bar gay em 24 de maio de 1991, onde se comunicava com os demais através de blocos de anotação, e depois disso nunca mais foi visto. Não há indícios de que os dois namoraram na vida real. Talvez o Tony tenha trabalhado como modelo duas semanas antes desses acontecimentos para o Jeffrey. Essas deduções são tiradas a partir de um depoimento da mãe do Tony.